Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos agora para mais uma videoaula? Na aula de hoje, vamos aprender a confeccionar esta sereia. Ela é toda articulada e eu vou explicar todos os detalhes dela para você. Com um novelo de cada cor, você consegue fazer a peça toda. Vamos conhecer, então, a nossa lista de materiais? Hoje vocês vão conhecer o Barbante Glitter da Fiel. Ele é um lançamento e ele é um produto que tem 85% de algodão no mínimo. As informações que tem no rótulo dele é o título de tex 590, o peso líquido dele 130 gramas com 215 metros. Ele é um Barbante número 4 e ele foi especialmente criado para dar brilho às suas peças. Então, você pode usar tanto para amigurumis ou quanto para acabamentos. Além do fio Glitter, eu utilizei também aqui o Extra Kids da Fiel Barbantes. Ele é um produto 100% algodão, título de tex 516. Ele contém 250 metros e tem um excelente rendimento. Eu utilizei na cor telha e também usei aqui na cor bege. Para trabalhar com esses fios, eu utilizei agulha para crochê 2,5 milímetros e somente para cauda 3 milímetros. Você vai utilizar uma agulha de tapeçaria para fazer as costuras, alfinetes para te auxiliar, marcadores de carreira para te ajudar, olhos de trava um parzinho número 8, tesoura para os seus arremates e também fibra para enchimento. Vamos então agora conferir todo o nosso passo a passo. Vamos dar início a nossa sereia pela cauda. Então, ela não vai ter costura no início. Ela será feita cauda, corpo, cabeça, tudo de uma só vez para evitar costura. Depois, só vamos aplicar o detalhe da cauda, cabelo e bracinho. Mais fácil do que isso, não tem. Então, bora lá que vai dar certo. Aqui eu vou fazer um anelzinho mágico. E no início será feito uma carreira, a outra repete. Uma carreira e a outra repete, ok? Você vai trabalhar dentro desse anel mágico seis pontos baixos. Se você tem o ponto muito abertado, aqui no início você pode usar uma agulha 3 milímetros. Para facilitar, porque aqui o início vai ser com poucos pontos e geralmente essa parte não ajuda muito. Então, eu tenho aqui já os meus seis pontos na agulha. Eu vou reduzir esse anel, não todo. Depois, eu posso puxar de uma só vez, só para facilitar aqui o meu trabalho. Vou fazer a volta de número 2, começando com um ponto baixo. E para cada ponto, eu faço um ponto baixo. E vou ajeitando, porque ele vai encolher e você vai virando já para ficar o direito para fora. Então, primeira volta total seis pontos, segunda volta total de seis pontos baixos também. Pronto. Feito aqui o meu último ponto, eu já vou ter aqui a pontinha da minha cauda. Eu vou puxar esse fio o máximo que eu conseguir. Agora sim, ó. Encolhi o meu anel, eu ajusto aqui para modelar com a ponta da agulha. E vamos para a terceira volta. Se esse fio estiver te atrapalhando, você já pode arrematar. Tá, eu vou cortar para não ficar atrapalhando aqui durante o vídeo. Pronto. Se não atrapalhar, você pode deixar ele aí dentro e depois completar com a fibra. Então, ele não vai aparecer. Terceira carreira vai ser feita com seis aumentos. Então, para cada ponto de base, eu trabalho dois pontos baixos. Vou ter um total de doze pontos. E a quarta volta também será de doze pontos. Será ponto sobre ponto. Esse aqui é o meu quarto aumento. Quinto aumento. E sexto aumento. Completei doze pontos baixos. Vou fazer na volta seguinte, que é a volta de número quatro, doze pontos baixos. E sexto aumento. Vamos lá. Completei aqui 12 pontos. Eu vou ajustando assim a pontinha. E a partir de agora, eu já posso usar o marcador. Fica mais fácil pra eu saber o início e o término de cada carreira. Vou colocar o marcador aqui. Nossa quinta volta será feita com um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento. Eu vou estar repetindo aqui por toda a minha carreira. Um ponto baixo e um aumento. Esta volta aqui é a volta de número 5. Eu vou trabalhar na volta de número 5. Perdão, a sexta volta, sétima e oitava volta com 18 pontos. Então, depois que eu terminar essa volta aqui ficando com 18 pontos, vou trabalhar as próximas três carreiras sem aumentar nada. Ponto sobre ponto. Vou adiantar e já mostro a vocês. Completei a volta de número 8, com um total aqui de 18 pontos. E a volta número 9, nós vamos começar colocando um aumento na carreira. E dois pontos separados. Vamos completar assim a volta, ficando com 24 pontos baixos. E as próximas três voltas também será feita com 24 pontos baixos. Aí, a volta de número 10, 11 e 12 será feita de ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou adiantar também essas carreiras e já volto com vocês. Volto agora de número 13. Nós vamos trabalhar três pontos. E um aumento. Eu vou continuar aqui por toda a volta. Três pontos e um aumento. Vou ficar com um total de 30 pontos baixos. Na sequência, volta 14, 15 e 16. Repete 30 pontos. Eu já vou adiantar aqui com vocês, que a volta de número 17 será feita quatro pontos. E um aumento por toda a volta, ficando com um total de 36 pontos. E em seguida, 18, 19 e 20. Repete 36 pontos. E assim, nós vamos já finalizar essa parte aqui da cauda. Ela vai continuar crescendo nesse formato de triângulo. E vai ficar mais ou menos aqui, ó. Dessa altura que eu estou mostrando a vocês. Vou pra sequência nessas carreiras. Pra não ficar um vídeo longo e repetido. Muitas vezes, o mesmo passo a passo. Completando essa parte, eu vou me preparar para trocar o fio e começar a cor do corpo. Vamos lá, então? Completei, então, aqui todas as minhas carreiras. Olha como ela fica bem modelada e cresce parecendo uma casquinha de sorvete. A partir de agora, eu posso cortar aqui o meu fio. Nós vamos subir a parte do corpo. Depois, nós voltamos com o glitter pra fazer a parte da cauda. Então, eu tiro aqui. Venho nesse ponto, pulo um ponto. Venho no próximo, de dentro pra fora. E vou levar a ponta lá pra dentro. Venho nesse último ponto, de dentro pra fora. Levo o fio lá pra dentro. E assim, eu tenho um arremate, certo? Pronto. Pronto. Esse fiozinho aqui, você pode distorcer ele. Separa quatro cabinhos pra um lado, quatro pro outro. E aí, você esconde aqui assim, dentro de alguma perninha dessa do ponto. Metade da perninha, vem aqui. E você dá um nozinho. Assim, você vai ter segurança que teu fio não vai soltar. Essa ponta, eu jogo lá pra dentro. Porque aqui vai vir um enchimento. Então, pode ficar tranquilo. Na dúvida, já vai colocando enchimento lá dentro pra modelar bem a pontinha, tá? Eu vou trocar agora a cor. Eu vou pegar o extra kids. Continuo com a mesma numeração de agulha. Vou vir aqui em qualquer ponto. Posso pegar aqui, posso pegar aqui. Onde eu quiser. Eu vou pegar aqui, próximo, usando só a alça de trás. Então, eu vou primeiro pegar o extra kids, laçar ele e levar ele lá pra trás. Observe que eu não dei nó. E eu venho aqui em qualquer um dos pontos, na laçada de trás e busco ele. Fiquei com duas laçadinhas na agulha, eu vou tirar elas de uma vez. Assim, eu fico com o primeiro ponto baixo. Primeira volta do corpo, eu trabalho ponto baixo sobre ponto baixo. Usando a alça de trás. Segunda volta até a volta de número 8, eu vou fazer ponto sobre ponto, usando as duas laçadas do ponto. Então, eu vou trabalhar aqui um total de nove carreiras e já retorno aí com vocês. Volto agora de número 10 do corpinho. Eu vou começar fazendo quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa volta. A partir de agora, nós vamos começar a diminuir. Vamos fazer o pescoço e a cabeça tudo junto. Então, você fez quatro pontos e uma diminuição. Vou explicar com calma a próxima diminuição. Caso você ainda não saiba muito bem como fazer, você vai aprender. Então, aqui eu estou fazendo os quatro pontos, ponto sobre ponto. A diminuição é feita de duas maneiras. Você vai laçar com a agulha o ponto da frente e vai laçar com a agulha o outro ponto da frente, segurar ele junto. Busca o fio, passa por dentro desses dois pontos. Dá uma pequena alongadinha. Não muito para não mostrar o enchimento e nem pouco para ficar marcando no seu trabalho. Então, é uma coisinha assim, ó, bem leve, para dar altura dessa outra alça. Busca o fio de novo e fecha aqui o seu ponto baixo. Aqui nós temos uma diminuição. Então, essa volta toda eu vou fazer assim, quatro pontinhos e uma diminuição. As próximas duas carreiras será feita de ponto sobre ponto. Vou adiantar. Pronto, cheguei aqui na nossa volta de número 12. Deixa eu confirmar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Volta 12, ficou com 30 pontos. O que nós vamos fazer agora será duas voltas de diminuição, entre elas, duas voltas sem diminuições. Então, agora será volta 13, três pontos e uma diminuição. A sequência continua a mesma. Aqui embaixo nós colocamos quatro pontos e uma diminuição até chegar no final da volta e depois repetimos. Então, nessa volta aqui de número 13, ela vai ser feita assim. Três pontinhos, a diminuição que nós aprendemos, três pontinhos e a diminuição até chegar no final vai dar 30 pontos baixos. Volta 14 e 15, você repete os 30 pontos baixos. Volta 16, será feita dois pontos e uma diminuição. Vai ter um total de 18 pontos. 17 e 18, repete 18 pontos. Eu vou adiantar essa parte. Já vou estar colocando meu enchimento aqui dentro. Nós já vamos ter terminado o corpo. A partir daqui, nós vamos fazer descosto e cabeça, tudo de uma vez só pra não ter costura. Vou adiantar essas partes e retorno aí com vocês. Olha como já formou aqui o corpinho da nossa sereia. Antes de começar a fazer a cabeça, nós vamos dar uma pausa para fazer aqui o acabamento da nossa cauda. Por quê? Se você trabalhar a cabeça, nós vamos trabalhar a cauda assim de ponta cabeça. Você vai ficar chacoalhando muito o seu trabalho e isso vai afetar aí um resultado final. Então, eu vou deixar aqui assim o fio mais comprido. Vou deixar o Extra Kids lá. Vou pegar o glitter. Viro a peça de ponta cabeça. Aqui onde nós podemos ver que foi a finalização da primeira cor para a segunda cor, nós vamos colocar a agulha pegando aquela alcinha que ficou sobrando. Vou pegar aqui o glitter. Deixa eu desenrolar aqui. Pronto. Eu seguro um tanto assim pra frente e guardo essa ponta, assim não vai ter nó no trabalho. Vou buscar o fio com agulha. Prendo. Faço uma corrente e vou na laçada da frente. Eu vou laçar o fio e nessa laçadinha aqui, eu pego ela e já escondo essa ponta do fio. Eu vou fazer aqui três pontos altos no mesmo lugar. Porém, eu vou trabalhar ponto alto alongado. Eu vou segurar o fio assim pra ficar menos fácil pra vocês visualizarem aí. Então, aqui assim, eu busco o fio. Fiquei com três laçadas na agulha. Vou tirar aqui apenas um. Laço o fio. Em casa vai ser mais fácil pra vocês fazerem. Aqui eu tô só tendo mais dificuldade pra segurar, porque eu quero que vocês vejam bem aqui o movimento da agulha. Tirou duas laçadas e tirou agora três. No mesmo lugar, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, eu vou laçar, vou buscar o fio. Cuidado aí pra você não partir o fio ao meio. Eu vou tentar segurar do outro jeito. Mas vocês já viram como que segura, né? Então, aí vocês fazem, ó, da forma mais confortável. Eu vou balançar um pouquinho o trabalho. Mas o primeiro ponto já deu pra vocês verem. E assim, vocês vão ver que não vai ser tão dificultoso quanto parece. Então, fiz dois pontos. Volto lá no mesmo lugar. E faço três pontos. Em casa é mais fácil, porque vocês podem fazer mais confortavelmente. Não precisa olhar pela câmera. E fica melhor, tá bom? Mas aí, bem tranquilinho. Prendeu o fio. Uma corrente. Três pontos altos alongados no mesmo lugar. Vai fazer agora uma corrente. E no mesmo ponto, fechar com ponto baixo. Aqui nós temos como se fosse uma barbatana da saia. Olha lá. Da saia não. Da cauda da nossa sereia. Eu vou vir no ponto da frente. Faço um ponto baixo nele. E começo tudo de novo. Uma corrente. Ponto da frente. Três pontos altos alongados. No mesmo lugar. Uma corrente. Prende com ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Então, aqui é só repetição. Ele vai ficar assim, ó. Por isso que nós temos que fazer de cabeça pra baixo. Pra ele não ficar virado pra cima. E sim, aqui embaixo. Eu vou contornar aqui toda essa parte. Já mostro pra vocês como fazer o arremate final. Pronto. Finalizei aqui o babadinho. Se você não quiser assim, tão volumoso. Você pode pegar e dar mais espaço entre os pontos. E fazer o mesmo passo a passo. Cortou aqui o fio. Você leva aqui ele lá pra trás. Passa assim dentro de algum ponto. E aqui você vem, esconde ele aqui embaixo. E tem duas opções. Ou dá um nozinho aqui fora. Ou coloca essa ponta na agulha de tapeçaria. E leva lá pra dentro. Que é o que eu vou fazer. Eu vou só guardar um pedacinho aqui com agulha de crochê. Depois não vou usar mais agulha de crochê aqui. Senão ela vai abrir meio ponto aqui embaixo, ó. Então, vem aqui. Puxo. Cuidado pra não puxar o enchimento. Só pro fio não ficar ali me atrapalhando. Eu vou deixar essa pontinha aqui. Depois eu termino de guardar. Vamos, então, voltar aqui. E diminuir a última volta do pescoço. E depois vamos começar o aumento de novo. Tá bom? Então, nós vamos fazer agora a volta do pescoço. Deixa eu só contar quantas carreiras foram feitas. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito. Vamos fazer a volta do número dezenove. Um ponto, uma diminuição. Um ponto e uma diminuição por toda a volta. E vai ficar com doze pontos no final. Um ponto e uma diminuição. Em casa, você pode colocar aqui dentro pra sustentar a cabecinha. Se for uma peça pra criança, ela vai movimentar bastante. Então, a minha é pra decoração. Eu não vou colocar um tubo aqui dentro. Mas você pode colocar um rolinho de filtro, um rolinho de chapa, ou um rolinho de bastão de cola quente aqui. E ele sustenta a cabeça, ok? Pra você fazer a cabeça articulada, como eu vou estar fazendo, nós vamos precisar fazer aqui cinco carreiras de doze pontos. Ela vai ficar um tubo assim, compridinho. É assim mesmo. E logo em seguida, eu venho mostrar pra vocês a parte da cabeça. E na hora de fazer o cabelo, eu já vou vir com a parte adiantada, que é a mesma quantidade de pontos da cabeça. Eu já explico essa parte a vocês. Vou fazer aqui as minhas cinco voltas de doze pontos, que vai ser da volta de número vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro. Pronto. Já adiantei aqui. Essa parte vai ficar interna no nosso trabalho. Então, você pode colocar enchimento até aqui em cima. Depois, você vai cortar um fio cerca de trinta centímetros. Na dúvida, não falta e você consegue arrematar bem o seu trabalho. Aqui embaixo, você não coloca muito enchimento. Porque depois, com a própria mão, você vai fazendo um movimento assim. E ela vai dando essa pequena inclinada. Tá legal? Aqui, você pode pegar uma pérola, aplicar assim embaixo, fazer mais comprido, fazer mais camadas. Você pode brincar aqui. Lembrando que aqui ainda vai vir como se fosse o biquíni, a parte de cima, o sutiã da nossa sereia. E vai ocupar bastante espaço, tá? Vamos dar início à cabeça. A mesma quantidade de carreiras que você colocar na cabeça, você vai colocar nesta base da peruca. Eu deixei adiantado pra mostrar a vocês. Nós vamos começar aqui com seis anel mágico e seis pontos no anel. Depois, a sequência, ela é meio que a mesma coisa. Nós vamos trabalhar seis aumentos. E até aqui. Aqui, são seis voltas. Ela será feita um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento, quatro pontos e um aumento, cinco pontos e um aumento, até chegar em seis pontos e um aumento, que vai ser a carreira maior do nosso trabalho. Então, eu vou fazer o início com vocês. O restante, vocês vão prosseguir até ficar com seis pontos e um aumento. E depois disso, nós vamos trabalhar aqui as nossas voltas retas. Então, pra dar início, o nosso anel mágico já prendemos. Os mesmos seis pontos baixos que trabalhamos na base da cauda, nós vamos trabalhar aqui e também no bracinho. Então, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos. Vou puxar o fio do anel e reduzir essa quantidade aqui de espaço. Segunda volta, doze pontos, ou seja, seis aumentos. Dois pontos baixos pra cada ponto da base. Feito seis pontos, eu posso continuar e reduzir por completo o anel mágico. Terceira volta, ela começa com um ponto, eu vou colocar o marcador no último ponto da volta. Então, ela começa aqui a terceira volta com um ponto, no ponto da frente, um aumento. Um ponto, no ponto da frente, um aumento. E assim, eu vou até o final, ficando com dezoito pontos. Pronto, aqui no ponto que eu tenho o marcador. Como ele é o último, eu retiro o marcador e faço o meu aumento. Se eu parar pra contar, eu vou ter aqui os dezoito pontos. A volta de número quatro. Eu vou fazer dois pontos e um aumento. Dois pontos e um aumento por toda a volta. Vou ficar com vinte e quatro pontos. Volta de número cinco. Vou fazer três pontos e um aumento, ficando com um total de trinta pontos. Volta número seis, quatro pontos e um aumento, ficando com um total de trinta e seis pontos. A volta número sete, será cinco pontos e um aumento. Volta número oito, seis pontos e um aumento. Pra ficar mais fácil, você pode pausar o vídeo e acompanhar aqui a receita que eu anotei pra vocês, que foi o que eu acabei de falar. A mesma quantidade que você vai fazer para a cabeça, você vai também fazer para o cabelo. Eu vou adiantar essas carreiras, vou fazer as voltas retas, para contar bem certos e falar pra vocês a quantidade de carreiras que vocês vão fazer. Pra dar altura na cabeça, posição dos olhos e já mostro pra vocês. Enquanto isso, vocês adiantam essa parte e pode também adiantar aqui a parte do cabelo. Pronto, eu já adiantei aqui minhas carreiras retas e vou mostrar a vocês aqui quantas foram pra chegar a este resultado. Nós fizemos juntos aqui, até a volta de número oito, dando um total de quarenta e oito pontos, sendo um aumento e seis pontos de intervalo. Depois disso, eu fiz da volta de número nove até a volta de número dezesseis pontos sobre ponto. Ou seja, todas as voltas ficaram com quarenta e oito pontos. Volto agora, de número dezessete, nós vamos começar a fazer as diminuições aqui da nossa cabecinha. Vamos trabalhar ao contrário. Então, eu faço seis pontos. E uma diminuição. Então, eu seguro aqui, vou no próximo e seguro também. E agora, eu faço uma diminuição. Próxima vez. Eu faço novamente seis pontos. E uma nova diminuição. Eu vou fazer assim por toda a volta e eu vou ficar num total de quarenta e dois pontos baixos. Volta agora, de número dezoito. Nós vamos trabalhar cinco pontos e uma diminuição por toda a volta. Vai dar um total de trinta e seis pontos. Depois, nas outras voltas, vai ser a mesma sequência, só que com quantidades de pontos diferentes. Então, assim, volta dezoito, cinco pontos e uma diminuição. Volta dezenove, quatro pontos e uma diminuição. Volta vinte, três pontos e uma diminuição. E a nossa última volta de diminuição será feita com... Dois pontos e uma diminuição, pra dar um total de dezoito pontos. Quando eu fizer dezoito pontos, você vai ficar com o espaço bem pequenininho. Então, antes disso, nós já temos que estar posicionando os nossos olhos de trava de segurança. Então, eu vou mostrar a vocês. E feito, então, só pra recapitular, não ficar embaralhado para vocês. Volta dezoito, cinco pontos e uma diminuição. Dezenove, quatro pontos e uma diminuição. Vinte, três pontos e uma diminuição. Vinte e um, dois pontos e uma diminuição. Dando um total de dezoito pontos. Feito a volta vinte e um, você vai trabalhar vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis com dezoito pontos, ok? Para calcular aqui, eu ia colocar antes e só mostrar pra vocês, mas eu quero mostrar como que eu faço o cálculo pra colocar os olhos. Então, eu já tenho aqui a base da peruca, que tenho aqui um total de quarenta e oito pontos da maior carreira. E aqui também, quarenta e oito pontos. Vou posicionar aqui em cima. Aqui ao redor vai ser só cabelos. Então, nós temos só o topo da nossa peruca. Você vai colocar e aqui você vai decidir. Eu vou pegar aqui meu olhinho, número oito, todo pretinho. E você decide. Aqui é questão de característica da sua peça. Tanto para bichinhos, bonecas, tudo que você for fazer. Você pode colocar os olhos mais pra cima, mais pra baixo, mais abertos, juntinhos um do outro. E aí, você vai movimentando aqui. Eu vou posicionar o meu, vou ver qual carreira que ficou legal e mostro pra vocês. Porque eu estou montando a peça e gravando aqui com vocês, tá legal? Então, eu já retorno com toda essa parte aqui feita. Você, no final, vai arrematar o fio. Deixa aí, em média, de uns vinte e cinco, trinta centímetros também. É melhor sobrar fio do que faltar. E aí, eu volto com meus olhinhos. Vou explicar pra vocês como colocar a cabecinha. E depois, nós vamos fazer a nossa peruca. Pronto, eu já concluí aqui as minhas vinte e quatro voltas da cabeça. E observe que essa parte aqui vai ficar menor do que essa, porém, fica mais larga. Essa é a intenção. Os olhos, eu vou falar pra vocês a forma que eu posicionei. Eu contei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entre a volta onze e doze, com oito pontos de distância entre um e outro. Eu apertei ele na segunda parte da trava. Porque aqui ainda vai fazer um risquinho branco pra dar profundidade. Eu vou passar aqui uma marcazinha. Eu vou pegar o batom. Olha essa técnica que eu aprendi a passar pra vocês, pra durar mais no fio. Você vai pegar um batom que você goste. Vai passar num pedacinho de papel, no estilo guardanapo ou papel higiênico. E vai dar umas batidinhas aqui assim. Assim você vai formar o blush da tua sereia. Feito isso aqui, cortei esse fio. Deixei comprido. Nós não vamos colocar a cabeça ainda, porque nós vamos completar a cauda. Mas, deixa eu já mostrar pra vocês deixarem aí preparado. Você vai cortar mais três fios compridinhos. Não precisa ser muita coisa. Uns 20 centímetros, tá bom? Então, aqui eu tenho um, dois e três. Esses fios você vai dobrar ao meio. Vai formar aqui assim essa argolinha. Vai pegar a bunda de crochê. E ela vai ficar feita aqui, ó, em quatro pontas. Não precisa ser a mesma quantidade de pontos. Então, você vem aqui, imagine quatro cantos. Vem aqui no canto, pega o ponto, a laçada e traz aqui dentro. E fecha. Vou fazer assim com os outros fios. A mesma coisa. Vou vir aqui. Dando uma distância. Vou puxar. E vou fazer aqui o último. Feito aqui os quatro, eles vão nos auxiliar pra puxar. Na hora da montagem, eu mostro a vocês. Então, essa parte você vai deixar assim. Parte do corpo, você já tem uma. E você vai colocar apenas mais uma. É só pra dar segurança na hora de puxar. Então, você dobra aqui. Vem do outro lado. Qualquer pontinho assim, do lado oposto. E você passa aqui o teu fio. Ok? Então, tá bom. Vamos continuar agora com o glitter. Pra fazer a segunda parte aqui da nossa cauda. Eu ainda não guardei aqui a ponta do fio. Depois eu vou arrematar e guardar todos eles. Você vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer aqui como se fosse um cinto. Pra nossa sereia. Ele vai alongar mais a cauda. E a parte aqui vai ter do relevo. Essa outra parte fica reta. E aqui, em cima do abado, ela vai ser aplicada. Você vai pegar aqui a mesma quantidade de pontos que você tem. Você vai fazer em correntes. Então, você laça o fio. Nós temos um total de 36. Então, vai ser 36 correntes que eu vou fazer aqui. Eu tenho dois, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer até dar 36. Em seguida, eu vou trabalhar três carreiras de 36 pontos. Mas, eu vou trabalhar na alça de dentro e na alça de fora. E eu vou mostrar pra vocês. Depois, essa parte aqui, nós vamos costurar em cima. Por que que eu não fiz direto? Eu queria que ficasse um relevo em cima. E aí, esteticamente, parece que o corpinho tá saindo lá de dentro. E não com essa troca de cor. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Deixa eu chegar aqui em 36 correntes. Completei as 36 correntes. Eu vou trabalhar com ele aberto. Então, eu vou fazer uma corrente a mais. Voltar na terceira. Pra cada ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Então, eu vou permanecer com 36 pontos baixos. Eu vou fazer só o comecinho aqui da minha corrente. Pro nosso vídeo não ficar longo. E vou voltar. Mas aí, vocês vão imaginar que eu vou vir até a ponta e vou voltar. Combinado? É assim que eu vou estar fazendo o meu. Só vou fazer menor aqui pro nosso vídeo não ficar longo. E também, que é um detalhe bem simples. Então, imagine aqui que eu fiz os meus pontos até chegar aqui na ponta da corrente. Certo? Chegou lá no final, em cima do último ponto, eu vou trabalhar uma corrente. Vira o trabalho para avesso e vou trabalhar aqui usando somente a alça de trás de cada ponto. Observa se você continua com seus 36 pontinhos. Então, você vai trabalhar lá da ponta até chegar aqui ponto sobre ponto. Chegou aqui no final, pega também a correntinha. que você trabalhou. E a terceira volta, uma corrente, vira o trabalho para o outro lado. Como nós queremos esse efeito de relevo somente para fora, essa última volta, nós trabalhamos na alça de dentro. A alcinha que fica virada pra você. Então, vai fazer também ponto sobre ponto. Desta forma. Quando você virar o trabalho, que é o lado de fora, vai ficar esse relevo aqui, parecendo a escaminha. Esta parte toda feita, ela será costurada aqui assim, ou colada, da forma que você achar melhor. Bem rente a essa carreira que fez a troca de cor. Vai ficar aqui assim, e você vai circular ela pela cintura aqui da sereia. Vai dar essas puxadinhas, porque você fez do mesmo tamanho. Então, o ideal seria fazer maior. Mas, se fizer maior, depois fica frouxo. Então, você vai dar uma alongadinha aqui no teu fio, até chegar ponta com ponta. Quando chegar aqui, ponta com ponta, eu vou mostrar a vocês, tá? Então, eu vou completar essa parte, e nós vamos reservar esse pedacinho, deixando o fio para a costura. Na hora da costura, eu mostro tudo de uma só vez. Vou completar esse pedaço, e volto com vocês, para darmos aqui a fazer a cauda. Aí, já acaba a parte do glitter. Para fazer os braços, você vai continuar com o tom de pele, e no final, você vai deixar um fio com cerca de 10, 15 centímetros, para você poder fazer articulado. Se não for fazer articulado, você deixa menor, como você está acostumado a fazer. Ele é feito apenas de duas carreiras de diferença. Primeira carreira, seis pontos baixos. Segunda carreira, um aumento e um ponto baixo. Um aumento e um ponto baixo. Vai ficar com nove pontos. Da terceira volta, até a volta de número 17, você vai subir com nove pontos. Não tem necessidade de colocar enchimento aqui no braço. E chegou aqui no final, eu fiz apenas um ponto baixíssimo. Eu vou mostrar só o início para vocês verem. E não vou dar continuidade, porque é uma pecinha que é carreiras iguais. E também, bem ruim de vocês poderem enxergar a minha mão trabalhando nos pontos tão miudinhos. Então, aqui eu vou reforçar o anel mágico. Você fez ele, vem aqui dentro dele e coloca seis pontos baixos. Fecha ele e volta aqui dentro e coloca um aumento no primeiro ponto. Um ponto no segundo. Um ponto no segundo. E agora, você vai trabalhar assim por três vezes. Este aqui é o meu segundo aumento. O meu segundo ponto. Deixa eu virar meu novelo, que ele tá de ponta cabeça, senão ele não gira correto. Um aumento no próximo ponto. E para finalizar a volta e dando um total de nove pontos, eu coloco aqui um ponto baixo. A partir de agora, será feito ponto sobre ponto. Você observa que ele tende a virar ao contrário, ficado avesso. Então, você ajeita e vai segurando conforme fica mais confortável para você. A partir de agora, nós vamos começar a fazer toda a montagem. Primeira parte, você pega aqui o corpo. Vai pegar aquela segunda parte que nós fizemos. Com a agulha de tapeçaria, você passa o seu fio na agulha. Se você tiver alfinetes em casa, você usa eles aí pra te auxiliar. Lembrando que tem avesso e direito. E essa mesma abertura vai ficar aqui onde eu comecei e finalizei o babado. Bem próximo, eu aproximo aqui. Vou ir costurando ponto em cima de ponto. Ele fica assim, um pouquinho espaçado. É normal e é importante pra essa parte aqui ficar bem presinha. Então, você vem com a agulha aqui do outro lado e puxa o ponto. Vem no ponto da carreira dois, com o ponto da carreira dois do lado de cá. E como são três pontos, então, são três carreiras, são três pontos que nós vamos dar aqui atrás. Bem certinho pra ele não ficar feio. Lembrando de ter feito essa parte aqui na parte da abertura aqui, porque nós vamos deixar essa parte virada para frente. Então, ela vai ficar aqui bem justinha. Eu vou dar um ponto agora no corpo, bem abaixo da onde eu terminei de costurar. E agora, o que eu tenho a fazer é passar o fio por trás e pela frente, ó, por trás da peça que tá sendo colocada, saiu pela frente. Cada vez que eu passo, eu organizo o fio quando ele chegar aqui perto, olha. Uma e puxo. Vou vir aqui, vou ajustando. Segunda, puxo. E a terceira, eu enfio aqui no corpo, lá embaixo, e saio embaixo também. Cerca aqui dentro, eu tenho duas carreiras. Aí, você vai fazer a mesma coisa, colocar e puxar. Essa parte aqui vai dar uma acenturada na nossa sereia. O que você pode estar fazendo agora, esse fio depois, com a agulha de tapeçaria, você leva ele lá para dentro e arremata. Vamos dar alguns pontos aqui na base, para não ficar mostrando desta forma, quando a criança for brincar, ou quando acontecer algum movimento. Então, você coloca agulha na peça e agulha no corpo. Volta, pega um ponto na peça, volta na peça, um ponto no corpo. Os pontos estão espaçados, não está sendo um por um. Eu vou completar aqui toda esta parte e volto com vocês para costurar a cabeça. Pronto, terminei de costurar e é assim que ela vai ficar. Aí, você ajeita aqui, ó, para dar esse movimento aqui na cauda da tua sereia. Vamos colocar agora a parte da cabeça. Observe que esse tubo ficou com 12 pontos e o da cabeça ficou com 18. Antes de virar essa parte para dentro, essas perninhas aqui que ficou parecendo uma aranha, nós vamos prender ela à cabeça. Aqui, a esse tubo. Então, você vem com a agulha, vem aqui, ela vai ficar assim, ó. Então, eu vou puxar esta ponta aqui para dentro. Assim. Deixe o outro lado, então, a ponta vem aqui. Eu vou pegar todas essas pontas aqui e vocês já vão ver para que tem tanta ponta. Como é infantil, nós temos que fazer segurança redobrada e até porque queremos uma peça que dure, né? Dá um trabalho para fazer, então, quanto mais durar, melhor. Assim, duas pernas têm presa. E aqui na parte de trás, eu vou pegar essas duas para este lado, para não ficar torto lá dentro. E esta outra perna para o lado de cá. Assim. Ficou um monte de perninha aqui, que você vai ter que levar elas tudo por dentro da cabeça e vai sair tudo aqui. Por isso que é importante fazer antes de costurar o cabelo. Então, se você tiver agulha de tapeçaria, aquelas para boneca, é a hora de usar. Eu vou usar a tradicional para vocês verem que dá certo. Eu vou colocar assim a perninha aqui do ponto. Aqui não importa se vai ficar para frente ou para trás, não. Você só vai colocar aqui ao meio e vai empurrar lá para cima. Deixe ele lá em cima. Para cada uma dessa perna, nós vamos pôr aqui. Opa. Eu já desviei o meu fio de tanto que eu mexi nele. Passo dentro e levo para cima. Não precisa sair no mesmo lugar. Eu vou fazer assim com todos eles. Depois que eu fizer assim com todos eles, esta borda eu vou dobrar para dentro. Desta forma. E esta ponta eu vou encaixar aqui dentro. É só você empurrar e encaixar. Então, eu volto com esta pontinha aqui dentro e todas as minhas pontinhas aqui para mostrar para vocês como fazer os arremates. Pronto. Eu já coloquei esta ponta aqui para dentro e todas as pontinhas com aqui em cima. Você vai puxar. Cuidado também para não deixar a cabeça achatada e perder o formato. Mas a ideia é para você puxar para ficar firme. Antes de colocar a peruca, aqui você vai dar pequenos nós. Então, para cada fio desse, você abre ao meio. Você vai separar metade do fio para um lado e metade para o outro. Pega aí a agulha de crochê, busca aqui um pontinho ou em cima ou dentro. Não vai importar muito. Você vai pegar e vai dar o nozinho para cada um desses, ok? Aí, quando eu voltar com vocês, eu já vou mostrar como vamos fazer o braço, que é basicamente a mesma coisa. E também já vamos colocar o cabelo. Aí, por último, nós vamos sinalizar a cauda e fazer aqui o sutiãzinho dela. Os detalhes de acabamento. Então, a cauda é acabamento, sutiã é o acabamento. Olha lá. Para cada um que você fizer, não tem problema dos nozinhos ficarem aqui em cima. E fazendo isso, ela vai dar esse movimento. Ok? Bora lá continuar. Eu voltei aqui com algumas partes adiantadas, mas por ser particularidade, não vai atrapalhar. Os olhos, eu já mostrei para vocês a altura que ia ser colocado. E aqui, eu passei um extra kids branco para dar mais expressão à nossa boneca. O nariz, eu bordei na altura dos olhos, pulando três pontos de cada lado. E ficou aqui dois pontos no meio. Eu dei três voltas com o fio da cor da pele. Boquinha, você pode fazer ou não fazer. Passei aqui o blush, o batom ou a tinta, como você quiser fazer aqui. E fiz umas manchinhas bem aleatórias para fazer sardas. A sobrancelha, uma carreira acima. Três pontos ao lado e um ponto abaixo. Então, depois de você ter feito a sobrancelha, lembra que eu mostrei para vocês? Essa parte do cabelo é bem tranquila, não tem segredo nenhum. É a mesma técnica do cabelo da boneca Nina, que tem aqui no canal da Fial Barbantes. Se você ainda não viu ou tem dúvida e quer ver o passo a passo bem certinho, você pode estar indo até o canal, olhando o vídeo da boneca Nina e copiando o cabelinho dela. Nós fizemos aqui a mesma quantidade de carreiras de aumento da cabeça. A partir daqui, o que que eu fiz? Coloquei mechas, em um ponto eu coloquei duas mechas, em um ponto eu coloquei uma mecha só. Duas mechas, uma mecha só. E aqui na frente, pra dar uma diferença, eu coloquei cinco mechas da cor da cauda, ok? É o mesmo jeito de ser feito a da boneca Nina. E eu só prendi assim com os alfinetes, pra vocês verem e terem uma ideia do seguinte. Aqui, eu vou aparar ainda essas pontas, que tá muito comprido. Você pode fazer outros tipos de cabelo. E lembrando que o penteado das sereias, eles são um pouco mais bagunçados. Uns topete, umas franjas assim mais pra cima. E aí, é só questão de vocês irem prendendo, tá legal? Uma coisa que não tem no vídeo da boneca Nina, que eu vou mostrar pra vocês agora, vai ser colocar os braços. Para você colocar os bracinhos e eles ficarem articulados, eu vou pegar aqui a agulha de tapeçaria. Esse fio aqui, ele tem que tá entre a primeira e a segunda carreira. Então, você enrosca ele aí, pra ele sair aqui, entre a primeira e a segunda carreira. Só de um lado. Você vai pegar essa ponta, vai posicionar o braço aqui onde você quer. Vem com a agulha, onde você posicionou, olha lá. Passa ela daqui para o outro lado. Observa mais ou menos se está na direção. Vem aqui do outro lado. E você vai passar a agulha aqui no mesmo tanto. Duas carreiras. E desse lado, ela sai aqui onde tá o meu dedo. Olha lá. Aí, nós vamos puxar tudo, pra ver se ficou um braço igual ao outro. Para voltar para trás, observe que eu ainda estou com a primeira ponta do fio. Você vem aqui no ponto de cima, por isso que nós voltamos... Olha aqui, eu saí na terceira carreira, eu tenho que sair na segunda. Da mesma forma que eu entrei, eu tenho que sair. Segunda volta. Eu tenho que vir aqui e vir entre a primeira e a segunda de novo. Volto. E o segredo pra ficar bem acabado é quando você voltar com a agulha, ele sair no mesmo lugar que você entrou. Aqui na parte interna. Entrou aqui, ela vai entrar aqui no mesmo braco. E vai sair aqui na parte de baixo e você vai tirar o fio da agulha. Deixar ela aqui bem escondidinha, aqui embaixo do braço. Eu vou pegar o segundo fio, que é desse braço de cá. Deixa eu ajustar aqui meu fio. Pronto. Venho pegar aqui, ó, segunda ponta. Eu vou passar esse fio desse topo até chegar na segunda volta. E você enfia, assim, em qualquer buraquinho que você conseguir chegar lá na segunda carreira. De dentro para fora. Você vai colocar agora de fora para dentro. Passar no mesmo lugar que você já passou aqui. E sair aqui um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo do que você já saiu. E puxa. Então, o que que você fez? Primeiro braço, passou de fora para dentro. Abraçou o segundo braço. Voltou por dentro do braço. Saiu no mesmo lugar. Entrou no mesmo buraco do corpo. E saiu lá do outro lado no mesmo buraco do corpo. Agora é só puxar. Já pode tirar a agulha. Você puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. E para um braço, ó, se ele ainda está solto, quer dizer que eu tenho que puxar mais. Puxei esse fio. Vou puxar esse outro. Puxei também. E para ficar os dois braços assim apertadinho, eu vou pôr aqui o fio na agulha. Acabei tirando. Só para você dar um ponto. Então, aqui onde ele já está preso, eu coloco na segunda carreira, para ficar os dois braços iguais. Vejo aqui algum pontinho bem próximo e saio novamente aqui atrás. Assim, para ficar as duas pontas internas. Pega essas pontas, por isso que eu falei para vocês, pode deixar um tanto menor. Vai dar aqui um nó bem forte. na parte de dentro do braço, como se fosse na axila da nossa sereia. Pronto. É só cortar o fio agora. Dei três nozinhos. Você corta o fio, passa a ponta na agulha, leva essa ponta para dentro da peça, e assim você já esconde. Aqui assim, ó. Tudo sempre muito perto de onde você parou. É só você enfiar aqui e sair lá do outro lado, longe, para esconder a ponta. Vem aqui com a sua tesoura. E corta. Braços terminados. Quando a criança for brincar, ou você for posicionar para tirar foto, você pode colocar o bracinho assim para cima, bracinho para cima, bracinho para baixo. Ele fica totalmente articulado. Pronto. Essa base aqui já está pronta. Cabelo pronto. É só fazer o penteado, os braços. Nós temos que fazer o top e a cauda. Vamos finalizar a cauda e assim nós já vamos concluir essa parte com o nosso glitter. Vou pegar o fio. Para fazer a cauda, eu vou usar a agulha 3 milímetros, para ela ficar mais molinha. Vou deixar aqui uma ponta para fazer costura. Inicio aqui com um total de 20 correntes. Então, eu vou fazer 2, 3, 4, 5. Vou contar até dar 20. Feito aqui as 20 correntes, eu vou voltar na terceira com um ponto baixo. E para cada corrente que eu tenho, eu faço um ponto baixo. Cheguei aqui na última corrente do meu trabalho. Vou fazer uma corrente e voltar para trás. Pelo avesso, eu vou usar a alça de trás de cada ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto e deixar os últimos dois pontos da carreira sem trabalhar. Então, eu vou fazendo assim. Ponto sobre ponto, sem trabalhar os últimos dois pontos. Os últimos dois pontos ficam sem trabalhar. Eu faço uma corrente, viro para o avesso, volto aqui em cima do segundo ponto, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. E vou fazer até chegar do outro lado. Cheguei aqui deste outro lado, fiz aqui até minha última corrente. Faço uma corrente e viro novamente. Segundo ponto. Vou fazer ponto sobre ponto, até deixar dois pontos sem fazer. Toda a costura do nosso trabalho é feita da mesma forma, a não ser a parte articulada. Por isso que tem algumas coisas que eu pulo aqui. Se você é iniciante e se sente um pouco perdida, você pode assistir os primeiros vídeos de amigurumi que nós temos aqui no canal. Que ele é feito bem passo a passo mesmo. Mas, se você tiver alguma pequena dúvida, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos responder vocês, tá bom? Cheguei, então, no final de mais uma volta. Aqui não tem segredo, pessoal. Você pode até alterar o tamanho da cauda. Fazer maior e menor. Tudo depende do número de correntes que você começou. E você vai trabalhando assim, do mesmo jeito, em todas as voltas. Quando você vem, você deixa os últimos dois pontos sem fazer. E quando você vai, você inicia ponto sobre ponto, usando sempre a alcinha de trás, pra ficar assim, este relevo. Nós vamos fazer até ficar com três pontos ao todo lá em cima. E depois, deixando um fio pra poder encolher tudo isso. E nossa cauda praticamente já está pronta. Você vai precisar fazer dois lados iguais. Eu vou mostrar pra vocês aqui a outra cor. Vocês vão vir trabalhar com rosinha. Ele também é do glitter. E eu vou fazer apenas o busto dela, da nossa sereia. Eu não vou colocar mais detalhe aqui na cauda. Então, se você quiser fazer detalhes, aplicações, flores para o cabelo, colocar um busto diferente. Você pode ir aí alterando, porque você já vai ter a base aí da tua boneca. Então, deixa sempre aqui os últimos dois pontos sem fazer. Uma corrente, vira o trabalho. E a cada carreira diminui dois pontos. Eu vou terminar esse lado com vocês. E aí, é só repetir o outro igual. E aí, é só repetir o outro lado. Cheguei aqui já na última parte. Eu vou deixar os últimos dois pontinhos sem fazer. E vou ficar aqui com apenas, além da corrente, três pontos. Então, eu faço uma corrente e volto pra trás. Quando eu falo pra vocês que eu vou deixar os últimos dois pontos sem fazer, eu não estou considerando as correntes. É ponto mesmo, tá? Observe aí como ficou os meus degraus. Cheguei aqui no final. Pego a tesoura, corto um pedaço. Puxei. Finalizei. Vou pegar a tapeçaria. Passo meu fio nela. E aqui, eu vou alinhavar. E aqui, eu vou alinhavar. Depois de eu ter alinhavado, eu vou apertar bastante. Volto no primeiro ponto e fecho. Observaram que ela encolheu? Aqui, eu já coloquei na minha sereia. Deixa eu pegar aqui. Uma parte da minha calma. Eu vou deixar a parte aberta para fora. Então, já coloquei de um lado, ó. Eu não posso colocar a outra desse lado. Eu vou virar pra esse lado aqui. Mas, eu vou encolher até chegar nessa primeira ponta. Então, daqui onde eu tô, eu pego. Porque a ponta da nossa cauda é bem miudinha. Então, nós temos que encolher aqui essa parte. E também pra dar esse movimento aqui. Certo? Viro para trás, pra deixar os dois ladinhos assim pra fora. Observo se tá tudo bem, tudo certo. E agora, eu vou costurar essa ponta lá. Deixa eu pôr aqui de novo. Venho aqui na pontinha. Subo. Busco o fio. Olha como ela vai ficar bem bonita. Eu vou terminar de costurar fazendo um ponto aqui, um ponto na cauda. Um ponto aqui e um ponto na cauda. Alinhavando toda essa ponta aqui assim. Ela vai ficar tudo junto e as pontas bem desenhadas assim. Fora eu ter feito isso, pra finalizar a nossa peça, olha como ela já fica bem bonita. Depois é a parte da costura, aqui da cauda eu vou finalizar. A parte do cabelo, eu coloquei umas pérolas pra vocês verem. Ó, deixei mais solto. E aqui tem os alfinetes que está prendendo. Depois você pode vir e colar ou costurar tudo isso aqui de acordo com o que você gostar. Tá legal? Vamos só fazer o busto dela, que é o nosso biquíni. E já temos a nossa peça finalizada. Ele está preso aqui com o alfinete rosa, porque depois eu vou colar tudo. Vou fazer ele com você. Você vai pegar aí a ponta do teu fio. Essa é a última parte que falta. Com agulha 2,5. Eu só usei agulha 3 na cauda. Eu vou fazer um pequeno anel mágico. Uma corrente. Um ponto alto dentro deste anel mágico. Um ponto alto alongado. Tiro uma laçada, tiro duas e tiro duas. Uma corrente. E vou repetir no efeito espelho. Um ponto alto alongado. Um ponto alto. E faço uma corrente. Venho aqui no anel mágico e prendo com ponto baixo. Vou puxar o fio do início e reduzir. Já está pronto aqui o nosso bruxinho. É só você cortar esse fio aqui agora. Eu enrolei aqui o meu fio do início. Deixa eu ajustar ele. Pronto. Quando você enrolar, você vai pegar essa ponta, passar pelo buraquinho, levá-la pra trás e arrematar. E ele vai ficar como esse. Você pode colocar uma pérola ou uma meia pérola no meio também. Está vendo só? A questão aqui é que só arrematei ele. E está pronto. Então, eu vou arrematar, colocar aqui na minha peça e já tenho ela toda finalizada. Eu espero que você tenha gostado de aprender a confeccionar essa peça. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação logo abaixo e deixar o seu comentário. E se você fizer peças usando as aulas aqui da Fiel e produtos Fiel, coloque a hashtag Sou Fiel para podermos ir até lá ver a sua arte. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.